Tá bom, só agora tô com o cavalo morto, bárbaro, verdade. É, isso aqui tá demais, cara. E aí, isso tudo? É, é, cara, é, mano. Aqui, ó, aqui tá tudo no fundo, aqui, saí de aqui. Saí de aqui, tá tudo no fundo, aqui daí vai dar trabalho, aí vai dar trabalho, saí de aqui também. Então tá, eu vou lhe instalar. Tá bom, que agora tá me ligado. Óbvio. É os corriga. Obrigado, se que não, tá cá, tudo no fundo, aí. Por si, só pra fora não, é, gente. Só um pouquinho, um abraço aqui, um abraço aqui, e deu, e já era. Ei, não tá, eu vou, vou lhe fazer uma filetina, ah. Câmbio. Aguenta, aguenta, vamos. Vamos lá, que é R$30,00, é só demora. 19 de junho aí de 2023.